O Netinho está de volta a Catau e foi recebido de forma brilhante. É medalhista de bronze em Tequendô, de cirouro de carro aberto pela surra de João Pessoa. Ramon Araújo conversou com ele, olha a felicidade, a alegria. Vai lá. Ser medalhista olímpico é um feito para poucos. E voltar para casa com essa conquista é uma emoção sem igual. Netinho desembarcou em João Pessoa nesta sexta, trazendo a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris no peito. Foi muito massa, eu não esperava isso aqui, essa recepção. Foi demais, de verdade mesmo. Eu esperava uma recepção legal, mas isso aqui foi demais. Então é muita emoção, estou muito feliz de ter voltado para a minha terra. Ter sido recebido assim, estou sem palavras. A felicidade estava estampada no rosto de quem voltou para casa vitorioso. O voo de Netinho chegou por volta das nove horas no aeroporto Castro Pinto. Logo no local, ele reencontrou a mãe, que não segurou a emoção de rever o filho. Foi muita luta, foi muita reza, abaixo de Deus, né, primeiramente. Esforço dele, eu consigo falar não. De lá, o medalhista seguiu em desfile pelo Jardim Aeroporto, no caminhão do Corpo de Bombeiros passando pelas ruas da grande João Pessoa. Bahia, centro da capital e onde quer que fosse, o público ovacionava o herói olímpico. Esse é o momento exato em que o Netinho vai passando pelas ruas do Rangel, o bairro onde ele nasceu e foi criado, recebendo todo o carinho do público que conhece ele desde menino. Depois de passar pelo Rangel, o Netinho foi à escola José Lins do Rego, no Cristo, onde estudou. Lá, recebeu o carinho da galera que acompanhou cada passo dele nas Olimpíadas. Tem uma sensação, assim, surreal, porque a gente torce realmente, né, e quando a gente olha assim, gente é gente da gente, né, e, nossa, é uma sensação incrível. O próximo destino foi a Vila Olímpica, no bairro dos Estados, onde o governador João Azevedo entregou uma homenagem pelo feito. Netinho contou com o apoio do programa Bolsa Atleta do Governo Estadual, um incentivo que foi crucial na conquista da medalha olímpica. É uma ajuda muito boa, eu acho que a gente tem que apoiar mesmo, eu acho que até a base, porque eu acho que a gente acaba perdendo alguns talentos aí no começo, mas falo até do Bolsa Atleta que eu recebo também, do governo da Paraíba, que me ajudou muito, né, eu acho que eu poderia ficar oito anos na Marinha, então, quando eu saí da Marinha foi um dinheiro, assim, que me ajudou bastante, né, que meio que substituiu ali o que eu recebia, então foi essencial nessa medalha aqui. É quando a gente consegue fazer e ter um retorno real. E Netinho é um exemplo disso, mas isso é uma conquista pessoal, é uma conquista dele, foi o esforço dele, o compromisso dele com o esporte que fez trazer essa medalha. A gente cabe só dar o suporte e ficar tossendo. Netinho é o sétimo paraibano a ganhar uma medalha olímpica e apenas o terceiro atleta do taekwondo brasileiro a subir ao pódio em Jogos Olímpicos. Um feito que inspira quem sonha em ser medalhista. É um orgulho para a nossa seleção paraibana e orgulho para nós atletas que treinamos também, né, é um orgulho para a gente e o incentivo a mais. A gente, vendo ele ganhar, a gente dá um incentivo àquela vontade de ganhar também, né. Olha aí, isso sirva de exemplo para os jovens, para você que não acredita em você, meu amigo, por mais que alguém diga que não, insista, persista e consegue, viu. Nunca desiste. E parabenizar o governo da Paraíba, a prefeitura, né, por esse sentido que dão aos atletas. Porque essa bolsa é importantíssima para a manutenção, pagar o transporte, com a alimentação e o talento da pessoa que é fundamental, né. Acredite em você, meu amigo. Não, não, não.